Música 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 Fala rapaziada do canal que ele traz mais um jogo pra vocês aqui, só nem já deixa o like em mim Música 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 Salve rapaziada, começa mais um vídeo, mais um box aqui no canal do Adriano, como vocês viram aí chegamos alucinado rapaziada, com a moto aí envenenado, o neguinho tá tarado pelos vídeos então pra você que não é inscrito, caiu de paraquedas aqui eu me chamo Adriano, esse aqui é meu parceiro do neguinho nós faz um box aqui, análise de futeira vários modelos de vídeo, então mete a marota de quantos likes aí pai? 300 likes aí 300 likes o neguinho pediu, então se ele pediu você tem que realizar o desejo dele então, vamos lá, baixe o mérito ganhe cashback de volta, vou deixar o link na descrição e deixa eu ver se eu esqueço mais alguma coisa então, é uma chuteira da Fento rapaziada, verde não foi taxada em breve vou tá fazendo um vídeo de uma chuteira taxada minha aí que vocês vão se surpreender, até eu me surpreendi nunca fui taxada, essa foi a primeira então foi declarada 8 dólares né galera foi como um Yater Yater outros, qualquer no caso lá é minha irmã que assinou chegou hoje pra mim agora vou tá fazendo aí pra vocês, o neguinho vai tá abrindo aí o que que tu tem falado aí tá gostando de tá aparecendo no canal o canal tá top demais e queremos agradecer vocês aí aí e já manda um salve que no próximo vídeo nós tá mandando boa, vai lá pai vai abrir aqui é top chuteira verde chuteira verde neon né rapaziada chuteirinha bonita aí pra tacante, meio de campo esse é o tamanho 8 se eu não me engano rapaziada deixa eu ver bem aqui esse é o tamanho 8 mesmo top ó é rapaziada esse aqui é o tamanho 8 ela é o 39 no caso aqui tá BR que é 39 mas tô achando muito pequeno esse 39 acho que um 38 um pé pequeno 38 não largo fino cabe nela tranquilo e se for um 39 pé grande de forma grande eu acho que é meio difícil caber beleza? as primeiras impressões aqui né galera tô dando uma analisada aqui pra ver o que que de ponto negativo questão de cola neguinho que que tu tem a dizer aí neguinho na cola até que não tá noção tem não né mais as travas aqui que nem detalhe gente das travas aqui deixa eu ver aí pai analisei essa trava aqui não é tão top não rapaziada olha aí ó eu tô achando esse esse material muito muito frágil rapaziada questão dessa trava aqui ó não tá sendo igual as outras que eu vi da da mizum da morelia neo e da superfly da nac mercurial no caso essa aqui eu tenho que dar uma averiguada melhor no caso fazer uma análise dela e comparar com as outras que tem lá eu tô achando muito muito frágil rapaziada questão quando o trisca aqui ela dobra fácil não sei e galera tem uns pontos negativos que eu tô vendo aqui de antemão vem aqui glielbo mostra aqui de perto olha aí galera esses detalhes aqui ó de cores tipo borrado ó ó cores aqui como não é uma chuteira original né galera é uma chuteira réplica sempre vai vir alguma coisa diferente né com a questão aqui da pintura que na hora que na fábrica lá eles pecou nesse lugar aqui né e essa cor aqui também mas é uma chuteira modéstia a parte muito linda rapaziada na minha opinião pra mim isso aqui não é nada porque tem muita gente galera quem mexe com venda sabe que tem cliente de todo jeito tem cliente que se vê um arranhado se vê sujo igual tá aqui ó já fala que a chuteira foi usada e tem vezes que eu não tenho muita paciência pra essas pessoas assim não não tem rapaziada porque é vocês vêem como é que eu vendo eu vendo chuteiras novas no caso não é original eu sempre falo réplica mas são chuteiras novas entendeu então vou tá fazendo análise dela também né rapaziada detalhadamente eu acho que não vai dar pra me colocar no meu pé que acho que ela não entra se ela entrar fica muito apertado mas eu vou tentar colocar lá pra mostrar pra vocês pisando ela no chão pra ver como é que essas travas vão se sair também né ela custou rapaziada duzentos e sessenta e oito duzentos e sessenta e oito reais não foi taxada igual falei no começo do vídeo teve uma chuteira desse modelo da mercurial o cara declarou acho que ele declarou mais de 60 dólares porque teve uma taxa lá que vocês vão ver no próximo vídeo eu vou dar spoiler agora não mas vou tá mostrando pra vocês no próximo vídeo aí a primeira chuteira que foi taxada que não vai valer a pena rapaziada eu vou pagar porque tem que pagar né pra poder vir mas eu vou perder se eu perder muito a vinte contas dez contas entendeu então mais um box concluído neguinho qual o seu parecer pra essa chuteira aí pai a chuteira é top né o detalhe dela aqui a coisa dela aqui é bonita a cor dela chama muita atenção né só tem essas faixas aqui que nem tu explicou aqui mas o resto da chuteira tá top se fosse pra tu comprar tu indicaria ou não? indicaria que tá boa demais a chuteira aqui só tem esses pontos negativos aqui é o que sempre a maioria das chuteiras da do alexpress tem né a cola e algumas coisinhas que vem em questão as cores né que vem borrada algumas coisas mas isso pra mim não é nada então como eu falei pra vocês tem muita gente que se importa pra mim não é nada então vamos vender essa chuteira aí vou fazer uma análise dela também junto com outra lá vai fazer de duas e e isso pra vocês